Fala galera, meu nome é Henrique Alves e seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Nesse vídeo eu vou fazer as primeiras impressões da nova série original da Netflix, The Crow, que conta a história da Rainha Elizabeth II, conta a ascensão dela desde princesa a se tornar essa rainha da monarquia mais conhecida no mundo. E mostra também um período muito triste da vida dela, que é a perda trágica do seu pai, que é o Rei George. A Rainha Elizabeth, que no caso ainda é a princesa Elizabeth nesse piloto, é interpretada pela Clary Foy. O episódio começa com a abdicação, quando o Felipe, que se torna o Rei Felipe, que é o esposo dela, ainda nem príncipe, mas quando o Felipe de Grécia e Dinamarca, ele abre mão desse título grego dinamarquês para se tornar um cidadão britânico, para poder casar com a princesa Elizabeth, e hoje ele é o esposo dela, eles estão vivos até hoje. A série começa nesse momento e passa um lado muito frágil da princesa, e eu gostei porque nesse mesmo episódio eles conseguiram evoluir essa fragilidade da princesa Elizabeth até o apogeu da parte final do episódio, que você vê que ela vai crescer. Eu gostei muito da série porque chama a atenção de uma coisa, a Rainha Elizabeth, a gente usa até um título de uma forma até pejorativa dizendo, quando a pessoa está num cargo, mas não manda em nada, a pessoa é chamada de Rainha da Inglaterra, porque parece que está ali e quem comanda é o primeiro-ministro, é o parlamento, e a Rainha não manda em nada. A série vai mostrar esse outro lado, vai mostrar esse lado forte, e esse primeiro episódio já mostrou isso, mostrou mesmo com toda a fragilidade dela, ela é uma pessoa muito forte. É claro que a Netflix quer entrar no mercado britânico, e principalmente no mercado europeu, porque o episódio, que eu assisti só ao piloto, a série vai ter esse estilo europeu de fazer série, principalmente o estilo britânico, que é uma coisa mais arrastada, que gosta de construir os personagens. Quem assiste Dottom Bain sabe disso, quem assiste Sherlock sabe como é o estilo britânico de fazer série. Nos Estados Unidos, a Netflix já conquistou, já levou prêmios importantíssimos, como o Emmy, Globo de Ouro. No mercado latino-americano, e principalmente aqui no brasileiro, já tem uma força imensa, se consolidou com o Narcos, vai vir a primeira produção brasileira, 100%, já tem uma série japonesa, tem uma série mexicana, e The Crow é a série mais cara da história da Netflix, é porque eles querem entrar nesse mercado britânico e nesse mercado europeu. E esses valores altos, ele é visto nesse piloto maravilhoso, ele é muito bem dirigido, a direção de arte está brilhante, o figurino, que eu acho muito interessante, porque não é aquela monarquia do século XVI, XVII, XVIII, já é essa monarquia da metade do século passado, no século XX, que é aquele período pós-segunda guerra mundial, que as mulheres já começam a se vestir de outra forma, então o que acontece? Já é uma vestimenta mais leve, mas é muito legal você ver isso, e as roupas, as festas de gala, foi muito bem feito, a fotografia é maravilhosa, sabe? É coisa que, até mesmo quem não entende esse lado técnico, você olha e vê que tem uma fotografia diferente, dentro do palácio, dentro da Inglaterra, e principalmente na casa de campo da princesa Elizabeth, tem um momento que tem uma competição do Felipe, do príncipe Felipe, ele remando, porque ele faz parte da marinha britânica, olha, maravilhoso, a parte técnica da série não deixa nada a desejar, nem mesmo isso é coisa lenta, porque a gente sabe que a Netflix gosta de fazer isso, e se for esse estilo britânico, não vai haver problema disso, eu acho que você tem que parar, sentar e curtir tudo o que você assistir, poder ver em HD, sabe? Ver na sua melhor televisão na Netflix, vale, mas vale muito a pena. As interpretações estão muito boas, esse primeiro episódio não é focado muito na princesa Elizabeth, ele é totalmente focado no Rei George, que é interpretado pelo Jared Harris, sabe? E ele está já nesse período da doença dele, e você sente a dor do personagem, sabe? A interpretação dele é estupenda, porque você sente a dor, você sofre junto com o personagem, você sabe que uma pessoa está sofrendo, ele tem uma tosse por causa da doença dele, que te incomoda, que dá uma agonia, só de você ouvir ele tossindo, olha, a interpretação que se a Netflix colocar para ele concorrer, até como coadjuvante, porque pode dizer que ele é um ator coadjuvante, mas no episódio ele é o ator principal, ele que leva o episódio, vai concorrer sem dúvida nenhuma a um M, a um Globo de Ouro, porque está brilhante. Outro personagem que me chamou muito a atenção nesse primeiro episódio, está vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, sem edição, com a minha colinha, meu inglês às vezes falha, só às vezes, que é o Easter Church, que era chamado, com ele mesmo se considerava o pai da nação, foi primeiro ministro duas vezes na Inglaterra, e ele está sendo interpretado pelo John Ligton. Olha, que interpretação, que trejeitos, ele tem um jeito do Easter Church de andar, que eu fiquei assim, falei, é isso mesmo que eu estou vendo? Que maravilha! E isso é muito bom para a gente que curte séries, sabe? Vê uma série de tal tamanho a produção, você vê que tem empenho dos atores para fazer o episódio, olha, foi maravilhoso, o encontro do Church com o rei George também é muito bom, inclusive, vou fazer uma meia-culpa aqui, eu nunca assisti o filme O Discurso do Rei, podem me julgar, eu vou assistir esse filme porque me chamou a atenção, porque eu quero saber mais do rei George, porque a série é da princesa Elizabeth, vai se tornar a rainha Elizabeth, então assim, eu quero muito saber a história do rei George, porque eu sei que ele era gago, então assim, eu quero ver o filme O Discurso do Rei para me aprofundar ainda mais. A série tem muito potencial, eu já vi as notas dos episódios a partir do quinto, eles são notas altas, é uma série que você quer ver, eu indico que não faça uma maratona como outras séries que dá para fazer, tipo Narcos, é uma série que você dá para fazer maratona, é bom curtir um episódio pelo menos por dia, para você curtir toda a beleza da série, curtir toda a interpretação, curtir os cenários, fotografia, os figurinos, sentar para ver uma bela arte, sabe? Você vai ver algo muito bom, seus olhos vão ver e curtir coisas maravilhosas. Eu fiquei muito esperançoso para o caminho que a série vai estar, fiquei empolgado, eu já assisti algumas séries dessa falsícia, mas me empolgou por todo o trabalho, por todo o complemento, pelo conjunto da obra. Vale, e vale muito a pena assistir The Crow. Você já viu, já assistiu os 10 episódios? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, indica para a galera. Eu não fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, porque às vezes eu falo tudo, fecho o vídeo e falo, esqueci de algo que era para eu falar e fico me remoendo, porque eu não falei de nada disso. Não, está tudo aí, é tudo isso mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Ih, não dei pausa. Um abraço.